Eu vou ser muito breve, apenas para declarar o meu apoio ao projeto pela necessidade de um planejamento que extrapole os limites municipais ou no caso da capital do país, distrital. É óbvio que as cidades do entorno de Brasília recebem um impacto grande em todos os sentidos. Isso cria uma contradição, demanda por serviços de saúde, educação na capital, mas também problemas sérios no que diz respeito a emprego, transporte. Então, essa possibilidade de envolver municípios contíguos numa área de planejamento e viabilizar políticas econômicas de infraestrutura, enfim, e tudo que é imanente ao desenvolvimento no sentido amplo do termo, é fundamental. Então, parabéns pela iniciativa e que nós aprovimos do projeto. Obrigado.